Enrique tem no cliente te ajude e deixe o treino a meditória e eu te ajude e isso é o treino o treino o treino o treino o treino o treino a treino o treino vocês vão se aproximar a caminha o treino o treino o treino o treino Obrigado.